Iniciando a entrevista coletiva com o lateral direito Tássio, que chega para reforçar a equipe do Botafogo na temporada de 2023. Tássio, a primeira pergunta. Você participou do grupo de jogadores do rebaixamento do Náutico para a Série C. Agora no Botafogo volta a disputar a Série B do Brasileiro. Fale sobre suas características de jogo ao seu novo torcedor. Sim, sim, eu fiz parte lá do grupo do Náutico. Infelizmente não tivemos uma boa campanha. Mas se Deus quiser, aqui no Botafogo nós vamos traçar todos os nossos objetivos. E eu sou um lateral muito ofensivo, que apoia muito, que tem muito esse poder de ofensivo. A próxima pergunta para você, Tássio. Você passou 11 anos no Náutico e tinha contrato com esse clube até o final da próxima temporada. Mas acabou pedindo a rescisão. E a diretoria do Náutico ainda disse que você não estaria nos planos para 2023. Como você encarou essa manifestação até chegar na decisão de deixar o clube para acertar com o Botafogo? A oportunidade no Botafogo pode ser um recomeço na sua carreira? Um recomeço não, né? Porque eu já tenho 22 anos assim. Mas eu consegui resolver tudo certo lá no Náutico devido à oportunidade que eu vi aqui no Botafogo, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e a Série B. A próxima pergunta, Tássio. Boa sorte nessa nova fase no Botafogo. Por você ter caído com o Náutico para a Série C, o que você acha disso? Vai ficar marcado na sua carreira para sempre? E como administrar isso? Fica marcado porque nenhum atleta de futebol quer ter isso no currículo. Mas isso aí a gente leva da melhor forma possível para que aqui no Botafogo isso não possa acontecer e a gente possa ter o acesso para a primeira divisão. A última pergunta para você. Tássio, o Paulo Baer acaba com a possibilidade de jogar com três zagueiros e com isso o lateral vira ala. Você tem características mais ofensivas? Podem te ajudar a ser titular, já que o Vidal atual titular da lateral é mais do que ala? Sim, eu tenho características ofensivas. Eu já fiz essa opção mais de uma vez. Mas isso aí fica a critério do Paulo em decidir entre mim e o Vidal. E os dois vêm treinando, vêm treinando bem. Isso aí fica a critério do Paulo.